Oi artesã, tudo bem? Hoje eu vim aqui a pedido da Fis Pinguim para dar para você algumas recomendações de como cuidar melhor da sua cervical. O pinguim colocou uma caixinha e vocês disseram que entre as outras dores que vocês têm, a cervical é uma coisa que incomoda muito, né? Aquela dorzinha no pescoço. E um dos motivos pelos quais essa dor incomoda muito as artesãs e os artesãos é o fato de você ficar muito tempo com a cabeça flexionada fazendo o seu trabalho. Então a primeira recomendação que eu tenho para você é movimente sempre o seu pescoço para todos os eixos. Porque senão a gente passa a maior parte do tempo do seu dia com a cabeça nessa posição e aí depois quando você termina de fazer o seu artesanato você faz o que? Vai para o computador, fica nessa posição de novo, aí você vai comer, fica nessa posição de novo, vai ler nessa posição de novo e acaba que o seu pescoço fica a maior parte do tempo fazendo o seu artesanato ou não. Nessa posição de pescoço e de cabeça flexionada, tá? Então como é que a gente vai fazer? A gente vai primeiro mobilizar esse pescoço para todos os eixos. Vem comigo que eu vou te ajudar, a gente vai perder 5 minutinhos, mas a gente vai estar ganhando saúde. Vamos lá? Faz juntinho comigo, ó. A gente vai inspirar. Que é muito importante a respiração. E agora quando a gente soltar o ar, você vai levar esse pescoço para os lados fazendo um não bem grandão. Vai o máximo que você puder. Inspirou. O máximo de amplitude de movimento que você puder, de novo. A gente vai fazer 3 vezes, tá? 1, 2, 3, 3. Muito bem Agora a gente vai fazer um sim bem grandão Se quando fizer o sim Que for a hora de olhar pra cima Você tiver algum sintoma como tonteira Vertigem Você vai parar E vai fazer só até metade do movimento Então o movimento que eu vou pedir pra você fazer É esse aqui Queixo no pescoço E sobe o máximo que você puder Mas se isso for muito pra você Se você se sentir mal ao fazer esse movimento Você vai fazer queixo no pescoço E vai até a posição neutra da sua cabeça Tá bem? Vamos lá, a gente também vai fazer três vezes Inspirou Ótimo! Dá uma mobilizada no ombro agora Porque toda vez que a gente mexe na cervical A gente acaba mexendo um pouquinho também Com essa região aqui de trapézio e de ombros, tá? E agora a gente vai fazer um último exercício Antes do alongamento Que é o exercício que a gente já viu muito antigamente Quem é da época do Fat Family lembra aquele exercício de colocar a cabeça pra dentro e pra fora Esse exercício é muito bom Então eu vou pedir pra você ficar retinha E simplesmente chegar o seu rosto pra frente Só a sua cabeça E depois pra dentro É como se você encaixasse bem o pescoço Só Pra frente Pra dentro Tá bom? Vamos fazer isso três vezes também Inspirou E solta Ótimo! Se você puder agora A gente vai fazer um alongamento Se você sentiu algum incômodo Alguma dor Você pode continuar fazendo esses exercícios Mas sempre lembrando de respeito ao seu limite, tá? Se lá na frente é muito pra você Vai só um pouquinho Vai até onde não dói O seu corpo é que dá o limite do exercício, tá bem? Agora A gente vai fazer uma sequência de alongamentos pra cervical E por último Aquela massagem gostosinha Pra deixar a sua cervical zerada Pra continuar o seu trabalho manual Vamos lá! Mãozinha aqui do lado da cabeça Eu puxo a minha cabeça Alongando toda essa região aqui, ó Esse braço relaxa E eu seguro por três respirações completas Retorna bem devagarinho O retorno do alongamento tem que ser suave Faz pro outro lado Retorna devagarinho E agora eu vou forçar Pra alongar a cabeça em direção ao peito Volta devagarinho Muito bem Agora o último é aquele que eu já fiz aqui com vocês Mas que é muito bom e indispensável Que é o do trapézio Você vai olhar pro seu mamilo Colocar essa mão atrás da cabeça E vai puxar a cabeça em direção ao mamilo Assim, ó Trocou pro outro lado Muito, muito bem Espero realmente que você tenha gostado Agora pra finalizar Você já sabe como fazer a nossa massagem Então você vai pegar suas mãozinhas E vai aqui, ó Massageando a sua cervical E liberando o restinho de tensão Que tá por aí Se você ainda não assistiu esse nosso vídeo da massagem Procura aí Entre os vídeos da Pinguim Que esse vídeo a gente fez no final do ano E foi o maior sucesso Um beijo Eu espero que você fique bem Se cuide e conte comigo Em breve eu volto com mais recomendações Pra saúde da artesã Beijo! Beijo!